Fala pessoal, tudo bem? Bom, como vocês gostaram muito do acompanhamento que eu fiz da música Notificação Preferida, me pediram então para fazer a música Status Que Eu Não Queria, da dupla Zenete Cristiano, tá? Eu espero muito que vocês gostem, eu sou o Pedrão Sanfoneiro, professor de sanfona, e eu vou deixar aqui para vocês o depoimento de um aluno meu do curso falando um pouquinho para vocês a respeito, tá? Sim, eu tenho um curso de sanfona online, onde você pode aprender 100% na sua casa, de uma forma simples e fácil, ainda mais, gente, o horário que você preferir, você pode acessar o curso, tá? Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal, que é muito importante, ativa o sininho de notificações. Ah, uma coisa muito bacana, tem um grupo exclusivo só para alunos, você pode entrar em contato comigo sempre, tirar essas dúvidas sempre comigo, tá? Eu estou esperando o quê? Vai lá, aqui no primeiro link, na descrição do vídeo, vai lá conhecer o curso, fechou? Então, bora começar o vídeo. Meu nome é Vinícius, sou de Itacarata, Pernambuco, e, cara, as aulas de Pedrão, do curso aula de sanfona, são muito boas na comunidade de sua casa. Você aprende muita coisa, fácil, o Pedrão é um cara, professor extraordinário, que você treinando muito em sua casa, e de acordo com as dicas que o Pedrão dá nas suas aulas, lá no curso, são muito fáceis, você aprende muitas técnicas, e de modo fácil, de sua casa, online, não precisa estar indo para a casa de professor, tendo aula, e tudo mais. E eu, cara, eu indico muito a vocês, viu? E eu aprendi bastante, já tenho um ano de curso, já toco em algumas coisas. É, mas não é assim. Bom, galera, então eu vou começar aqui a fazer acompanhamento da música Status Que Eu Não Queria, a dupla Zaneta deste ano. Eu espero muito que vocês gostem, tá? Aqui eu vou fazer a minha base, as minhas frases, as minhas frases, como eu faço, tá? Vou pôr aqui a gravação. Lembrando que isso aqui é gravação de estúdio, tá? Não é o original da gravação, porque senão eu não poderia estar fazendo esse tipo de conteúdo para vocês aqui no canal, tá? Então, se você gostar, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal, e bota aqui nos comentários quais são os próximos que vocês querem ver, tá? De outros cantores, que aí eu vou providenciar e fazer mais vídeos assim para vocês, tá? Então eu vou pôr aqui para vocês, espero muito que vocês gostem. Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, esse foi o vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like é muito importante, ativar o sininho de notificações e botar aqui nos comentários quais são as próximas músicas que vocês querem que eu faça esse tipo de conteúdo, tá? E se você quiser aprender tudo isso que eu fiz aqui, criar essas frases, aprender a acompanhar as melodias, primeiro link, vai lá conhecer o meu curso de Sancona, que você não vai se arrepender. Sim, você pode ser meu aluno e aprender tudo isso e muito mais através de um método muito fácil de assimilar e muito fácil de aprender, tá? Te garanto isso. Se você quiser determinação, você consegue com certeza, sem contar as exclusividades que você vai ter no curso durante um ano, como grupo privado. Você vai ter um diploma, cara, de formação comigo. Então, assim, muita coisa bacana mesmo pra você, fechou? Então, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Valeu e até o próximo vídeo.